E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de MobCycle 100. Hoje a gente vai reagir ao episódio 2 da segunda temporada e, mano, o primeiro episódio foi muito bom. Se todos continuarem assim, você é louco, mano. Eu acho que eu tô mais empolgado pra segunda temporada do que a primeira, então vamos lá. Deixa o like no vídeo que vai me ajudar muito, dá uma força. E lembrando, se você quiser receber todos os vídeos de MobCycle e todos os outros do canal também, antes que todo mundo, considera se tornar um membro do canal, clicando no botão Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Os membros estão com 50% de desconto, velho. Tá metade do preço, já é barato, ficou mais barato ainda, então vale muito a pena. Fica esse preço no primeiro mês de assinatura e depois volta ao normal, mas ainda assim vale muito a pena. Então vai lá que você vai curtir demais. Tem vários outros benefícios bem legais, tem servidor no Discord, tem modos exclusivos. Mano, altas coisas da hora, confere tudo aí e agora, bora pro React. Eles tão suavão, hein? Lendas urbanas? Hum, vai ter alguma coisa envolvendo isso aí, hein? Lendas urbanas, é o nome do episódio. Mano, na minha época também, velho. Mano, vocês lembram do Palaprito que passava no Gugu, mano? Tá, vai existir sim. Mano, no mundo de mob, facilmente daria pra ter lenda urbana de verdade. Mano, não, não. Eu não pensei nisso. As pessoas tão me olhando com um olhar tão frio. Acho que a gente tá atrapalhando os pedestres. Ei, vocês dois. Quem disse que poderiam fazer negócios aqui? Não sabem que eu, Banshumaru Shinra, o maior médium desse século, tenho essa cidade como o meu território. Ele também é o maior do século? Oh, meu Deus! O que você está querendo dizer, Luiz? E assim é isso. Aí vai aparecer alguém, ó. Acaso vocês são médiuns? Somos sim. E eu gostaria de discutir uma coisa com vocês. Mas é claro! Então, qual seria o seu problema? Eu sempre fui muito suscetível a espíritos. Eu geralmente atraio fantasmas e outros fenômenos estranhos pra perto de mim. Vejam, tem uma coisa. Ao meu lado. Do seu lado? Mas eu sou... E o mob degustando a batatinha ali. Você não pode inventar coisa, vai? O que disse de estranhante? Um tempinho. Farsantes como você só deixam meu trabalho muito mais difícil. Não é mesmo, mob? É o espírito de um homem de meia-idade. Então, é melhor a gente voltar pro assunto. Ah, obrigada. Vocês são de verdade mesmo. Quando eu perguntei na internet, só consegui conselhos irresponsáveis, entendem? O que você está escrevendo? Não acredito que nunca pensei em criar um site. Chegando em casa, já resolvi... Nossa, ele não tem um site, velho. Não tem sentido, uma aura bem ruim, sabem? Eu só tenho conseguido passar por isso porque tem um prato cheio de sal em casa. É, Pedro. Os livros confirmam a efetividade de montinhos de sal. Montinhos de sal. Enquanto falamos, o sódio dessa batatinha frita está confirmando os efeitos negativos. Aí, mob, é melhor você não comer muito. Foi então que eu percebi que o motivo dessa sensação ter piorado tanto é a divulgação repentina de lendas urbanas por esta cidade. O Homem-Cão, a Velha Dash, o capa de chuva vermelha e, é claro, a Arrastadora. Nossa, tinha um monte de informação ali, mó da hora. Promoção de fim de semana. Que surpresa que tenha aceitado. Em mais 20 mil ienes, se o pedido for realizado. Você pediria quase isso, não é mesmo? Eu geralmente começo com 200 mil ienes. Se eu tivesse aceitado, então seria mais de 500 mil ienes. Ou você ainda vai me ajudar com toda essa história. O que esse maluco falou agora? Anda logo. Se a gente demorar muito, o sol vai se pôr. Qual o seu nome mesmo? Choro, mora... É Mancho Marujina! E eu não vou te ajudar! Você ouviu toda a história comigo, então você não vai fugir, não. Que raio você está falando? Eu garanto que vai receber sua parte. É melhor a gente se dividir e investigar tudo isso. Contato, comunicação e consulta. Não esqueça dos três C's. Hum, não tenho escolha. Vou considerar como um trabalho de caridade. Nossa! Eu vou com você! Como se tivesse alguma coisa melhor para fazer. Aí, Mob, o Covinhas está na área? Covinhas, ele está chamando. O que você quer? Estou me deixando menos visível porque eu estou de saco cheio de falar com você. Para, vai, deixa de ser bobo. A gente é colega de trabalho. Como assim? Você só faz pior das... O Covinhas é engraçado, mano. Você só faz o seu supermodo silencioso. Por que eu faria isso? Se ele fugir, eu deixaria ir. Eu aposto que ele é o idiota daqueles que faz tudo dentro dos conformes. Isso significa que se por acaso acontecer alguma coisa com ele, vai ser culpa minha porque eu obriguei ele a ajudar. Por favor, Covinhas. É melhor evitar acidentes, tá? Tá, tudo bem. Concessões mútuas. Você vai ter que ouvir uma das minhas demandas em breve, Cheguero. E aí, o que foi, Mob? Bom, é como a cliente disse. Eu sinto uma coisa estranha nessa cidade. Talvez, realmente tenha alguma coisa aqui. Oh! Não é o nome, capa de chuva vermelha? Por que viemos pra um cybercafé? Porque se a gente for perguntar pras crianças, as pessoas podem achar meio suspeito. Caramba, só tem reclamações. Deve ter alguma coisa útil no meio desse monte de comentário. Ei, olha só isso. O relato de uma testemunha. A gente viu um velho de vermelho mais cedo. Ele tentou falar com a gente, aí saímos correndo. Por quê? Quando foi isso? Onde foi que ele... Onde ele estava? Isso dói! Me solta! Por que tá respirando tão opa? Nossa, tem tipo uma mão saindo da areia. Que estranho, velho. Não excitado desse jeito. Por que estão me olhando assim? A gente vai embora. Ei! Não podem ir sozinhas, são meninas! Está de perto da gente! Você é um tarado! Ei, parem com isso! Eu não sou um tarado! Eu sou um médium bem conhecido por aqui. Olhem aqui! Ali meu certificado! Ele disse médium, como se isso já não fosse suspeito. Ei, não joguem pedras em mim! Caraca, esses caras estão metendo as pedras na cara dele. Eu preciso dessa pista! Droga! As garotas voltavam atrás! Olha aí, ó! O que foi disso? O maluco passou do nada! Espere aí mesmo! Que isso, velho! Não me atrapalhe! A cara, hein? Que isso! Do nada, velho! Eu gostei de fighter! Nossa, foi muito da hora, mano! Curti muito! Mas eu era vice-capitão do clube de sumô no primário! Desisto! Desisto! Me solta! Você me pegou! Não era o que pensava! Eu era do clube! Fala, seu maluco! Acaba com ele! Ele fugiu! Mano! Nossa, você foi essa desgraçada, mano! Por quê? Ah, seus moleques! Eu vou acabar com a raça de vocês da próxima vez que desenharem na cara de um cachorro! Ele diz isso depois de já bater na gente. Vamos contar pros nossos pais. Ah, tá, vai! Podem tentar! Sabem do que esse mundo precisa de adultos que mantenham pirralhos que nem vocês na linha? Não pensem que eu, Tarou Suzuki, vou passar a mão na cabeça de vocês que nem seus professores! Mas mesmo assim você usou um nome falso. Vou dar mesmo um banho no Terror? Mas que jovem gentil! Será que ele estava muito sujo? Então eu acho que vou aceitar sua oferta. Aqui, Terror! Olha só como ele fica feliz balançando o rabo com esse nome inteiro. Muito bem. Nós precisamos de fotos antes e depois para o nosso relatório de progresso. Talvez ele só goste de cachorros. Você sabia que era uma brincadeira desde o começo? Mas é claro que sim! Você estava esperando o quê? É um cachorro com cara de gente, Moby? Ah, bom garoto! Vamos ver se a gente arranja água quente para ele? Que da hora! Passando nas árvores, muito louco! O que foi? Ficou sem fôlego? Eu participei do clube de sumô no ensino infantil, mas no fundamental eu estava no clube de tênis de mesa. Eu confio muito na minha resistência. Ah, está todo sem fôlego. Mas me diga, por que você está atrás de mim? Não tem nada a ver com você. Já ouviu falar em prisão em flagrante? Mesmo uma pessoa comum pode prender um criminoso em flagrante. Que as lâminas da justiça caiam sobre você, seu carado! Então, animação, hein? Nossa, deu um choque nele, velho! Que que é isso, mano? Caraca! Olha, está parecendo aquela de verdade. Nossa, que bizarro, velho! Você ia sair correndo, você é louco! Sim, estou. Nunca tive tanta sede na vida! Então, você dá o que beber até explodir! Ah! Já era, matou o cara. Puta merda! Nossa, mano! Mano, eu estou achando muito bizarro, mas está da hora, está ligado? Eita prigas! Eita prigas! Carada! Nossa, bem legal! Olha a transição! Será que todo episódio vai ter uma transição diferente? Vai ser legal! Olha o covinhas! Olha o covinhas! Tá bem? Eu não gosto de garotas insistentes, não! Tá prigas! Como isso? Nossa, enfiou nele! Caraca, olha isso Caraca, olha isso Olha Ela tinha um poder na boneca Foi isso O covinha está mandando muito Caraca, a animação é muito boa É muito boa Foi um verdade Ele é um cartão de Aquiles, ele rompeu? Tô idiota, tem que fazer exercício Por favor, cobre isso Se eu deixar esse cara morrer O Xinguão vai perder a fé em mim Isso não pode acontecer Ele vai ficar ainda maior algum dia Agora eu não posso cometer erros Nossa, eu achei que tinha matado o cara, velho. Chegou. Pô, tô meio susto, ele foi bait, hein? Ela já perdeu? Ela não aparece, que foda. Não dá pra classificá-la como verdadeira ou falsa, não. O que isso quer dizer? Foi a imaginação das massas. O seu medo e curiosidade que a trouxe à luz. A aparência e força dela foram coisas decididas pelos humanos. Que legal, mano. A imaginação das pessoas tornou ela real. Isso mesmo. E quanto à arrastadora, nós não temos como exorcizá-la. Mas por quê? Quando era criança, você já deve ter tido medo dela pelo menos uma vez, não? É mesmo, tem toda razão. A arrastadora apareceria na frente das crianças, voltando da aula, pegaria elas e arrastaria as crianças pro pântano. Eu não acreditava em Papai Noel. Mas pensar nela nos dias de chuva, enquanto passava pelas esquinas, me dava calafrios. Esse medo ainda está registrado no nosso cérebro. Estamos até tremendo enquanto falamos. Nossa, vai matar o sapo. Quer dizer que eu estou suando frio porque no fundo eu estou com medo? Poderes usados contra o medo, no final das contas, vão só fortalecer a sua fonte. Meus poderes espirituais não funcionaram. Ela cresce absorvendo os poderes daqueles que têm medo dela. Atacar é inútil. Então, nós temos que fugir. Escutou, mob? Vamos recuar. Nossa, ela já inundou tudo. Só pode ser ela agora. E está presa, ela jogou uma gosmona, mano. Olha isso. É tipo um barro, né? Ei, mob! Você não ouviu? Seus poderes também vão ser absorvidos. Não, esperem um pouco. Está funcionando. É, ele não sentiu medo com isso, né? Nossa, já era. Deletou ela. Eu não entendo. A arrastadora tem uma força equivalente a 500 quilos. Quando ela te segura, não tem como fugir, não. E ela consegue nadar 100 metros em 20 segundos. Ah, entendi. Então ela é esse tipo de personagem? Basicamente escreveu uma fanfic dela na sua cabeça, não é mesmo? Devia pelo menos fingir que se choca ou que se assusta com essas coisas. Por isso não consegue entrar nas rodas de conversa. Mas você costumava dizer que eu não precisava ser como os outros. Falar as coisas da boca pra fora passa a ser importante quando se cresce, viu, garoto? Ah, prendeu o maluco aí. Achei que ele tinha morrido. É isso aí, toma cuidado. Olha, eu acho que a gente devia conferir a velha Dash antes de ir embora. Esse aí é o túnel do primeiro episódio? Opa, tem alguém aí? Que isso? E tá preguiço. Não vai dar certo. Que isso? O que foi que deu? Indo, vai logo! Oh, não. Não consigo exorcizar ela. Nem se compara com a arrastadora. Ela é... Poderosa. Como é que é? Ai, 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 ai. O que a gente faz? A gente só pode fazer uma coisa, por favor. Se ela não alcançar? Parece que ela pula nas costas e te estrangula até a mão. Puta merda. Ela é muito rápida, velho. Nossa. Faz o reto. Oxê. Parece que era só uma velhinha correndo. Não poderia usar os seus poderes pra se teletransportar ou alguma coisa assim? Por que que você tá chorando? Por que? Eu corro todos os dias. Mas aquela velhinha me venceu. É verdade, né, mano? Ela é uma velha de verdade? Velha Dash virou o primeiro trauma do mob com lendas urbanas. Ah! Até que enfim ficou pronto. Olha só isso, mob. Agora a gente vai conseguir ainda mais trabalho. Que é isso, hein? Nossa, olha isso. O site dele. Acabou a engine agora, hein? Lembrando que a gente vai sair num vídeo separado, tá? Então se você já tivesse saído, ó. Clica no card aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esquece de deixar um like no vídeo que vai me ajudar muito. E também se inscrever no canal pra não perder todos os próximos reacts de Mob Psycho. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Falou! Tchau, tchau.